Seja bem-vindo ao canal. Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixe seu like e compartilhe. Eu amo a igreja, porque na igreja eu sou confrontado. Na igreja eu sento com outros irmãos. É na igreja que eu sou confrontado e confortado. Amém? Na igreja que eu encontro o cara que me deve. Ou então eu encontro o cara que eu devo para ele. Amém? Na igreja que eu encontro as coisas do passado. Meu Deus, me guarda. É ou não é? Na igreja, na hora da ceia, que quando você vê aquele irmão pegando o copinho, você diz, não acredito que ele vai pegar o copinho. Bicho miserável, cara de pau. Isso é igreja, irmão. E Jesus morreu por ela. E Jesus vai arrebatar a sua igreja. Amém? Um dia a gente chora, outro dia a gente ri. Um dia a gente está aqui. Ah, alegria. Está no copo. Outro dia a gente está chorando. Essa é a vida de Cristo, irmãos. Eu tive a oportunidade um dia de fazer um velório e um casamento no mesmo dia. De manhã eu estava lá no velório com a família ilutada, chorando. Dizendo, oh Deus, que dia triste, que dia terrível. De noite eu estava celebrando um casamento com o mesmo terno. E a noite quando a noiva entrou, eu disse, meu Deus, que dia abençoado. Quem estava no velório e me viu fazendo casamento, pensou, esse pastor é bipolar. Mas não, querido. Não tem nada de errado com você. Tem dia que você chora, tem dia que você ri. Você é gente. Não é pecado ser gente. Pecado é tentar ser Deus diante das pessoas. Pecado é posar de bacana quando você não está bacana. Está triste? O que é que a Bíblia diz? Ore. Está alegre? O que é que a Bíblia diz? Cante louvores. Amém. Está doente? Chame o presbítero e ore. Porque todo mundo vai se encontrar na igreja. Amém. Isso é corpo de Cristo. E Jesus ama a igreja. E Jesus morreu por ela. E por isso nós somos chamados para andar dignos da vocação em que fomos chamados. Há um só Deus. Há um só batismo. Há um só, irmãos. Às vezes eu vejo pessoas criando critérios para os outros que elas mesmas não foram salvas por eles. Às vezes eu vejo pessoas estendendo o dedo quando deveriam estender a mão. Isso é igreja, irmãos. Mas você não conhece misericórdia até que você precise dela. E o dia que você precisar da misericórdia, Ah, você vai ficar mais doce, mais querido, mais amável. É por isso que todos nós vamos ter que passar os bons, os bons dias e os maus dias. E a Bíblia diz o quê? Para lembrar do meu Criador, nos dias da mocidade, antes que venham os dias maus. Eles virão, irmãos. Eles vão bater nas nossas portas um dia. Amém? Aleluia! Que a gente nunca perca essa consciência. Porque senão nós não vamos ter história para contar. Senão nós não vamos ter história para contar. Aleluia! A vida, irmãos, é uma história. Deus está escrevendo a sua história. E não se iluda com títulos. Não se iluda. Tem gente que corre atrás de posição, achando que se tiver a posição, vai ter autoridade. Não, irmão. Deus não dá autoridade para quem tem posição. Deus dá posição para quem tem autoridade. Autoridade vem de autor. Só o autor pode dar. Quando Saúl pecou, Deus não tirou o título dele. Tirou a unção. E ele por 39 anos ainda governou Israel. Mas ele não tinha mais a unção. A unção que está na sua vida, querido. É que você tem que preservar como um perfume precioso. Proteger isso. Aleluia! Mas para isso você tem que ser prisioneiro de Cristo. Amém! Diga para alguém que está do seu lado. Mas diga assim com força. Você não serve para Deus sem o Espírito Santo. Diga para ele. Ele vai te amar sem o Espírito Santo. Mas não vai te usar. Você não serve para Deus sem o Espírito Santo, irmão. Porque é o Espírito que vai tornando você parecido com Deus. Que vai limpando a casa. É o Espírito que vai mostrando você para você mesmo. Amém! E ele é doce. Ele vai mostrando você para você mesmo. E não se assuste quando você vê você mesmo. Tinha um profeta na Bíblia, Isaías. Que ele dizia, ai de ti pecador, ai de ti prostituto, ai de ti bebedor de vinho, ai de ti não sei o que, ai de ti. E ele dizia, a terra está cheia de iniquidade, a terra está destruída, a terra está desolada. Mas no capítulo 6 diz, no ano que eu vi, que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele não disse mais ai de ti. Ele disse o que? Ai de mim. Sabe quando que eu sei que uma pessoa anda com Deus? Quando ela para de falar dos outros. E ela só vê ela diante de Deus. Quando ela diz, ai de mim. Porque os meus olhos viram a sua glória. E sabe quando ele viu a glória de Deus, sabe o que é que ele disse? Toda a terra está cheia da sua glória. Ele não disse mais que a terra estava destruída. Que as terras estavam desoladas. Por quê? Porque Deus pegou ele do chão e trouxe ele para a eternidade. E quando você vê a terra com os olhos de Deus, com as lentes de Cristo. Você vai ter esperança nela. Eu queria dar um recado para os cariocas. Para de falar que o Rio de Janeiro é terrível. Para de falar irmão. Ah, o Rio é terrível. O Rio não é para... O Rio é... Não é para amador. O Rio é terrível. O Rio é crime. O Rio... Para de falar. E vai ser sempre assim. Enquanto você falar. Você que tem autoridade na sua boca. O Rio de Janeiro é uma benção. Passa nas ruas e lida. O Rio de Janeiro continua lido. Eu abençoo o Rio de Janeiro. Eu abençoo a rua que eu moro. Eu abençoo. Aleluia. Talvez o nosso problema não seja falta de visão. Seja ambiente errado. Porque da terra a gente só vai ver a terra. E a terra não pode curar a terra. Por isso eu preciso subir com Jesus. E eu preciso ver a terra como Jesus vê a terra. Ele morreu por ela, irmãos. E ele quer salvar toda a terra. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Essa que você lembrou dela agora? Jesus quer salvar ela também. Amém? Sabe aquela pessoa que não é da sua religião? Jesus quer salvar ela também. Sabe aquela pessoa que trabalha com você? Que só fala palavrão o dia inteiro. Que xinga. Que excomunga. Que você não aguenta mais. Jesus quer salvar ela também. Não tem um palmo de terra dessa nação e de todo o planeta. Que o Senhor não queira remir. Não tem uma pessoa da terra que Deus não queira tomar para si. Amém, irmão? Nós não somos produtores de conteúdo. Nós não somos produtores de produtos. Que produz conteúdo para saciar uma demanda evangélica. Não. Nós somos profetas de Deus. E nós podemos mudar o mundo com a palavra. Se Deus criou pela palavra. A gente pode dar continuidade à criação pela palavra. A morte e a vida estão no poder da língua. Mas eu preciso estar aprisionado com Cristo. E a gente dizia, eu sou escolhido de Deus. Escolhido não tem escolha. E se ainda tem escolha, não foi escolhido ainda. Escolhido não tem escolha, irmão. Você sabe quando você é o escolhido, quando você não tem mais escolha. Você é como um vento. Sabe, você é como um vento. Eu creio nessa palavra, irmãos. Eu creio nessa palavra. Aleluia. Eu sou um pregador. Prego quase todo dia. Mas tem dia que eu quero ficar em casa, em silêncio. Tem dia que o Senhor diz, fique quieto. Deixa eu falar agora com você. E sabe qual é o problema? O problema é que Elias, quando orou Elias orava, irmão. Vinha terremoto, vinha fogo, vinha vento. O monte tremia. Mas quando Deus foi falar com ele, Deus não estava no vento. Não estava no terremoto. Não estava no trovão. Por quê? E Deus estava no Sicílio. Porque a gente acha que Deus vem falar com a gente do mesmo jeito que usa a gente para os outros. Deus não fala com você do mesmo jeito que te usa para os outros. Ele é o mesmo Deus, mas o Deus que passa por você para alguém, é diferente do Deus que senta com você para dizer, não faz isso. Fala face a face, tete a tete. Esse é o problema que a gente frustra. Porque Deus vem falar com a gente face a face. Vem mostrar que o nosso coração não está tão reto, que os nossos olhos não são tão retos. Todo homem reto conhece a sua medida. E os olhos sempre vão procurar aquilo que o coração deseja, irmãos. Então a minha oração nessa noite para você é, se aprisione a Cristo. Se algeme a Ele. Seja um prisioneiro de Cristo. Amém? Não se preocupe, mas eu ainda não estou dando fruto, pastor. Não está dando? Celebre o fruto de quem já está dando fruto. Até que o seu fruto chegue na estação. Que ele tem que chegar. Não arrume portas que não foram abertas. Espere, elas vão cair. Amém? Elas vão cair. Sabe? Tem três expressões na Bíblia que eu amo. Quando Davi fala no Salmo 27, o verso 4. Que ele diz assim. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a sua formosura. E para aprender no seu tempo. Depois ele diz para Marta. Marta, Marta, Marta. Você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Pense nisso, irmãos. Depois Paulo também fala. Em Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante. Ele diz. Olha, eu não digo que eu já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. E avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Para alcançar aquilo. Porque fui alcançado por Cristo. Uma coisa. Quando você for homem de uma coisa só. Todas as outras coisas vão achar o lugar delas na sua vida. O problema é que a gente quer ser homem de muitas coisas. Quando você é homem de uma coisa só. Uma coisa. Faça uma coisa bem feita. E Deus vai te encontrar. E vai te posicionar naquele lugar. E naquele lugar você vai dar fruto. Aquele lugar tem uma blindagem. Homens de uma coisa só. Que não andam em alvos divididos. Nem distraídos. Homens que tem alvos distintos e sólidos. Foi para isso que Deus te chamou. Se o Senhor não edificará. Casa em vão. Edifica os edificadores. Se o Senhor não guardará. Cidade. E vão vigiar a sentinela. O que é que vem primeiro? Casa ou cidade? Casa. Então eu não posso querer tocar a cidade. Se eu não edifiquem nem a casa. Tudo que Deus faz primeiro é prioridade. No princípio criou Deus os céus e a. O que é que Deus criou primeiro? O que é que Ele está dizendo para mim? Céu é prioridade. Céu é prioridade. Tudo que Deus faz primeiro é prioridade. Então preste atenção nas escrituras. Preste atenção nas escrituras. O Senhor está dando sinais para a gente. O Senhor está dando sinais de continuidade. Amém? Uma coisa só. Uma coisa. Faça uma coisa. E todas as outras coisas vão achar o lugar delas. Todas as outras coisas te serão acrescentadas. Amém? Pense nisso. Deus é maravilhoso, irmãos. É que a gente às vezes está acostumado a ver Deus se mover de um jeito. E a gente quer que sempre se mova daquele jeito. Um dia Jesus botou a mão e curou. Outro dia Jesus falou e curou. Outro dia Jesus cuspiu e curou. Para deixar claro que ele se move. Amém, querido? Amém? Um dia aqueles homens pararam diante de uma muralha. Lembra a muralha de Jericó? Como é que eles derrubaram a muralha? Eles pararam, viraram para ela e Deus mandou eles fazerem o quê? Gritarem. Eles fizeram o quê? Gritaram. Aí eu pergunto, o que é que derrubou a muralha? Foi o grito do sétimo dia? Ou foi os seis dias anteriores que eles ficaram em silêncio? O que derruba a muralha? O que derruba os gigantes da nossa vida é a obediência. A obediência é protetiva. No dia que Deus mandou ficar quieto, eles ficaram. No dia que Deus mandou gritar, eles gritaram. Deus se move, irmãos. Não é porque eu fiz isso ontem e vou fazer isso todo dia. Não. A multiforme sabedoria de Deus é que me impressiona. Aleluia. Às vezes a gente tem uma palavra, mas a gente não se move. Mas Deus não muda, mas Ele se move. Deus se move. Amém, querido? Quantas coisas você já venceu na vida? Será que você não tem razão de glorificá-lo? Será que não tem gratidão no seu coração? Claro que tem, irmãos. Claro que tem. Mas tem coisas que a gente já venceu. Tome cuidado com elas. Coisas que você já venceu, não volte ali. Um dia um homem chamado Sansão, passou, encontrou um leão, rasgou aquele leão no meio. Matou aquele leão. Aí ele vai fazer o que ele tinha que fazer. Quando ele volta, dentro daquele leão morto, tinha uma colmeia de mel. As abelhas fizeram uma colmeia ali, eu creio. Sansão fez o que? Parou, sentou e comeu daquele mel. Coisas boas, mas que nasceu no meio de coisa ruim. Um dia eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falou assim para mim, não volte para comer mel de leão que você já matou. Não volte, não arrisque. Já venceu? Vai para frente. Já venceu? Vai para cima. Amém? Amém? Vai para cima, porque um dia você vai ter uma história para contar. Não pare na dor. Jesus curou a dor de todo mundo, mas não parou na dor de ninguém. Jesus alimentou a necessidade por onde passou, mas não parou na necessidade de ninguém. Jesus curou enfermos, mas não parou na doença. Ele tinha um propósito. Quando Samaria não quis receber ele, os discípulos quiseram mandar fogo em Samaria, ele disse o que? Não. Vamos para Jerusalém. Havia uma intrépida resolução na sua face. Você olhava para Jesus e sabia para onde ele estava indo. Ele estava indo para a cruz. Ele tinha a cara de cruz. Todo mundo tentou para ele. Até os amigos tentaram dizer, não, eu morro no teu lugar. Ele chamou de endemoniados. O que me impressiona em Jesus é que ele chamou o amigo de demônio e o traidor de amigo. Ele olhou para Judas e disse, amigo, faz o que tu tens para fazer, mas faz rápido. Pedro que queria morrer no lugar dele, ele disse, para trás de mim, Satanás. Eu disse, Senhor, eu não te entendo. O cara que quer morrer no seu lugar, o Senhor disse que ele está endemoniado. O cara que te trai, você chama de amigo? Me ensina isso, eu quero aprender. Ele disse, eu vou te falar, amigo é quem te ajuda a ir para a cruz. Quer te faça bem, quer te faça mal. Tem muita pessoa que você acha que é teu inimigo, mas está te ajudando a morrer. Pensou nele agora? Pensou, pensou, pensou. Lembrou do cidadão agora? Meu amigo é quem me ajuda a ir para a cruz. Quem me ajuda a ficar parecido com Jesus. Quem me ajuda a morrer um pouco mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar essa palavra de encorajamento no seu coração. Amém? Amém? Eu quero deixar essa palavra de encorajamento. E saiba que o teor das nossas conversas, ele revela a fascinação do nosso coração. Pelo que o seu coração clama? Isso revela quem você é em Cristo. Seu coração clama por quê? Homens de Deus não buscam palmas, buscam almas. Entenda isso. Ah, eu sinto um ambiente de temor muito grande aqui. Eu acho que a gente pode orar um pouco agora. Eu acho que o nosso coração deu uma mexida, não deu? Dá vontade de ir para casa chorar, não dá? Fala a verdade. Eu depois de uma reunião dessa, eu tenho vontade de chorar. Porque, alguém perguntou para mim assim, Paulo, alguém perguntou para mim esses dias, pastor Paulo? Luiz, você não tem crise? Eu digo, tem uma a cada dez minutos. Não é crise de identidade, não é crise de relacionamento, não é crise conjugal, não. Sabe quais são as minhas crises? É saber o que eu sei. E muitas vezes não achar dentro de mim um coração adequado para realizar o que eu já sei. Essa é a minha crise. É muitas vezes saber que o meu coração não está adequado, como é que poderia estar? Para fazer o que eu já sei, o que eu já li, o que eu já aprendi. Se eu parasse hoje, eu tenho certeza que se o pastor Paulo parasse hoje o ministério, 49 anos. A gente ia perguntar assim, pastor, o senhor se arrepende de alguma coisa? Ah, irmão, a gente sempre quer fazer mais. A gente sempre quer achar no lugar, no coração da gente, mais amor, mais carinho. A gente quer ficar parecido com Jesus. Fazer não é o problema. Fazer para quê? Qual é a minha intenção em fazer? Sabe, quando Pedro e João, eu termino aqui, quando Pedro e João pararam na porta formosa em Atos capítulo 3, havia um homem ali que não andava. Um homem que estava pedindo esmola. E Pedro e João olharam para aquele homem e disseram assim, olhe para nós. Olhe aqui para mim, ele disse. Eu não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho, receba, levanta e anda. Irmão, aquele homem saiu saltando. Ele saltando. Pedro entrou no templo. João entrou no templo. Aquele homem entrou atrás gritando, saltando. De repente a multidão começou a dizer, uau. Uau, que milagre, que unção. Quem é que fez isso? Todo mundo olhou e disse, foi aqueles dois homens ali, ó. Aí todo mundo, uau. Pedro disse, não olhe para nós. Como se nós tivéssemos feito isso através dos nossos dons ou da nossa santidade. Mas quem fez isso foi Jesus Cristo, a quem vocês mataram. Mas ele ressuscitou no terceiro dia. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Pedro e João, na hora da responsabilidade, disseram, olhe para nós. Mas na hora do resultado, disseram, olhe para ele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Se você é um homem e uma mulher que se preza. Você não vai transferir responsabilidade. Você vai dizer, é comigo. Campo grande vai mudar comigo. Eu vou fazer algo aqui. Eu vou fazer algo nessa terra aqui. Mas na hora do resultado, você não vai dizer, foi eu que fiz. Você vai dizer, porque dele, por ele, e para ele. Não passa a responsabilidade por ele. Assume. Mas o resultado é dele. O resultado você diz, é ele. Ele é o cara. Eu sou só uma folha que vai sair daqui a pouco. Eu sou só uma folha que o vento sopra. Nós não somos nada sem Cristo, irmãos. E tomara que as pessoas consigam ver Cristo em nós. Ah, pastor, mas eu já tropecei tanto. Deixa eu te falar. Tropeçar não é problema. O problema é se tornar uma pedra de tropeço para os outros. Fica de pé comigo, querido. Eu sinto tanto temor aqui. Oh, Jesus. Eu sinto temor nesse lugar. Eu sinto tanta unção aqui. Tem uma história. Essa casa tem uma história. Aleluia. E eu acredito que a gente tem muito para aprender com essa história. Aleluia. E não vai parar. Vai, pastor Paulo. Para cima. Eu não é. Para cima. Para cima. Um dia, Deus chamou um homem. Um jovem. Chamado Noé. Com seiscentos e poucos anos ele tinha. Garotão. Deus chamou ele para fazer uma obra de cem anos. E Deus não precisou confirmar todo dia para ele. Deus não precisou enviar um profeta todo dia para confirmar. Deus falou com Noé uma vez. E por cem anos ele fez a mesma coisa. Todo dia acordava e ia cortar uma árvore. Todo dia ia cortar uma tábua. Os filhos de Noé pensaram. Meu Deus, eu acho que o papai não está bem. Todo dia papai está fazendo isso, fazendo aquilo. Deixa eu te falar. E por cem anos ninguém gerou filho naquela casa. Por cem anos ninguém gerou filho. Por quê? Porque quando você está fazendo algo coletivo. Deus não permite você gerar em causa própria. Aí alguém me disse. Noé levou cem anos para construir a arca. Eu disse não. Foi Deus que levou cem anos para construir um Noé. Enquanto você está fazendo. Deus está fazendo em você. Deus está fazendo. Formando o caráter dele na gente. E eu acredito. Que é isso que Deus está fazendo nesse lugar. Nesses 49 anos. Formando. Deus. O diabo. Nos deformou. Mas Jesus. Nos reformou. Nos transformou. E por isso eu quero perguntar para você. Que está aqui nessa noite. Você que talvez veio em um culto convidado. Você pensa que foi convidado por alguém. Mas você foi convidado por Cristo para estar aqui. Talvez você diga. Pastor. Eu preciso me relacionar com Cristo. Eu preciso voltar para Cristo. Eu preciso servir a Cristo. Cara. Você não vai ser feliz fazendo o que você quer. E se você está aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui para um propósito. Eu convido você. Para sair do seu lugar. E vir aqui na frente. Deixar a gente orar por você. Deixar a gente orar para que Deus faça. Ou continue fazendo algo na sua vida. Há 28 anos atrás. Eu era um viciado em drogas. Numa esquina de Itajaí. Desviado da igreja. Desde os 13 anos. Vendendo cocaína. Fumando crack. Tomando um porre todos os dias. Dia 1º de dezembro agora. Fez 28 anos. Eu tinha 28 anos de idade. Hoje eu tenho 56. Jesus mudou minha vida, irmãos. Me levou pelo mundo. Eu já fui em mais de 50 países. Pregar o Evangelho. Um cara improvável. Que estudou pouco. Foi estudar depois de velho. Deus pode fazer coisas com os improváveis. Eu quero convidar você. Se você é essa pessoa. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Me deixa orar com você. Pastor, mas eu já sou crente. Mas se você não está no padrão de Deus. Olha. Ser crente, irmãos. É mais do que vir no culto. É mais do que participar de uma congregação. Ser crente. É ser prisioneiro de Cristo. Então eu te convido para se aprisionar a Cristo nessa noite. Vem aqui na frente e me deixa orar por você. Vem cá, amado. Isso, abraça ele. Tem mais alguém aqui que gostaria de fazer isso? Não tenha vergonha. Pastor na frente de todo mundo. É, irmão. Assuma. Assuma que só Jesus pode mudar a sua vida. Cara, se eu vim em Rádio Itajaí. Só por causa de vocês já valeu a pena. Eu já ganhei o meu prêmio hoje. É ver alguém se dobrando ao evangelho de Jesus Cristo. Você que está aqui nessa. Ah, mas eu não sou digno. Esse é o seu problema. Você quer ser digno primeiro para depois vir servir a Cristo. Você não pode ser digno. Ninguém é digno. É ele que te dignifica. Ninguém pode te dignificar. Só ele pode fazer isso. Não busque dignidade agora. Busque um toque. Um toque de Cristo para você. Sai do seu lugar e venha. Me deixa orar com você. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos.